Olá, bom dia. Está no ar o Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira. E eu abro essa edição falando de coronavírus. Apesar da falta de vacinas aqui no Brasil, a Anvisa negou a importação do imunizante Sputnik V por estados. A agência alegou que faltam dados técnicos para verificar a segurança e também a eficácia do produto. O presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, afirmou que a agência não vai permitir que milhões de brasileiros sejam expostos a produtos sem a devida comprovação de qualidade, segurança e eficácia. Os cinco diretores da agência seguiram as recomendações da área técnica, que identificou incertezas em relação a Sputnik V, que ainda não foi aprovada na Europa ou nos Estados Unidos. A vacina de vetor viral é usada em vários países além da Rússia, entre eles México, Argentina e Venezuela. Em fevereiro, a revista médica The Lancet relatou que o imunizante russo foi 91,6% eficaz, o que esclareceu muitas dúvidas sobre a confiabilidade do fármaco. Os técnicos da Anvisa afirmaram que a publicação na revista científica não tem os mesmos requisitos de aprovação em órgãos reguladores. Além da Coronavac e da AstraZeneca, já em aplicação no Brasil, foram autorizados os imunizantes da Johnson & Johnson e da Pfizer, que ainda não chegaram ao país. Olha, mudando um pouquinho de assunto, o faturamento do setor de estacionamentos caiu em até 80% nesta pandemia. O home office e o isolamento levaram ao fechamento de unidades e também até demissões. O setor de estacionamentos e garagens no Brasil enfrenta uma séria crise provocada pela pandemia de Covid-19. Além da limitação de funcionamento, outra medida que impactou fortemente o segmento foi a adoção do home office, sistema de teletrabalho implementado por muitas empresas para cumprir com as regras de isolamento social. Segundo a PNAD Covid-19 do IBGE, em dezembro havia mais de 7 milhões de brasileiros trabalhando remotamente, o equivalente a 9% da população ocupada. O conjunto de restrições esvaziou os estabelecimentos do setor, provocando o fechamento de várias unidades e a demissão de muitos trabalhadores. Segundo o Sindicato das Empresas de Garagens e Estacionamentos do Estado, apenas em São Paulo, a queda no faturamento chegou a 80%. De acordo com o Sindepark, em 2020, com a retomada gradual das atividades, o segmento chegou a ensaiar uma pequena recuperação. Mas a nova onda do coronavírus trouxe impactos ainda piores, especialmente em shopping centers, edifícios corporativos, hotéis e estacionamentos de áreas comerciais. De acordo com o Sindicato dos Empregados em Estacionamentos e Garagens do Estado, as demissões atingiram 2 mil trabalhadores no ano passado. Apesar disso, o setor espera se recuperar com o avanço da vacinação. E eu volto a falar de saúde. Ontem foi o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Pressão Alta. E vale a pena repetir esse assunto, gente, porque a doença afeta milhões de brasileiros. Vamos ver. O Ministério da Saúde estima que cerca de 400 pessoas morrem por dia no Brasil por causa da hipertensão ou pressão alta. Há cerca de 38 milhões de pessoas que sofrem da doença no país, que inclusive é um fator de risco para que a Covid-19 se desenvolva de forma grave. Especialistas alertam que a hipertensão é uma doença sistêmica capaz de afetar todo o corpo. Os vasos sanguíneos e as artérias ficam trabalhando em um regime de pressão mais alto, tornando suas paredes menos elásticas, o que favorece a formação de placas de gordura. Pessoas que convivem com a pressão arterial elevada também têm mais chances de sofrerem infarto, acidente vascular cerebral e terem problemas renais. Em 90% dos casos, a hipertensão é hereditária e se manifesta a partir dos 40 anos. Mas em casos de maior incidência da doença entre familiares, uma pessoa pode se tornar hipertensa ainda na juventude. E nesse caso, é importante fazer um controle mais rigoroso, por meio da medição regular e de consultas médicas periódicas. O ganho de peso pode contribuir para o aumento da pressão arterial, principalmente quando há excesso de sal e produtos industrializados na alimentação. O ideal é que a pessoa realize atividades físicas regularmente, controle o estresse e faça o acompanhamento de outras doenças, como diabetes e problemas renais, se tiver. E olha, o gasto dos brasileiros no exterior, no mês de março, é o menor em 16 anos. O consumo foi a metade do registrado no mesmo mês do ano passado. Os gastos dos brasileiros no exterior somaram cerca de 313 milhões de dólares em março. Segundo o Banco Central, o resultado representa 50% da despesa do mesmo período do ano passado e foi a menor para o mês desde 2005. Os gastos externos foram novamente influenciados pelo avanço da pandemia do novo coronavírus em território nacional. No mês passado, apenas oito países do mundo tinham restrições leves para a entrada de brasileiros em seus territórios. No acumulado do primeiro trimestre de 2021, as despesas no exterior somam 693 milhões de dólares e apresentam saldo negativo de 167 milhões de dólares. Ao comparar com os três meses iniciais do ano passado, o resultado é 88% menor neste ano. Já nos 12 meses encerrados em março de 2021, o saldo negativo somou quase 18 bilhões de dólares. E para encerrar essa edição, olha só que interessante. Um drone eletrônico disfarçado de falcão assustou os pássaros em Cuba. Como será que isso aconteceu? Confira. Cerca de 80% dos componentes foram feitos à mão em oficinas rústicas que empreendedores cubanos montam em casa. Desta forma, é possível fabricar aparelhos mais baratos do que os alugados em empresas estrangeiras na ilha sob embargo americano desde 1962. O empreendimento conta com cinco engenheiros e três técnicos apaixonados por aeronaves e veículos aéreos não tripulados. A história começou em 2017, na garagem de um deles. Com o tempo, os criadores conseguiram fazer dispositivos voadores para serviços na agricultura, inspeção de linhas de gás, torres elétricas e de comunicação, entre outros segmentos. Atualmente, eles têm um projeto de falcoaria para espantar pássaros no aeroporto de Camagüey, fechado pela pandemia. Nossa primeira grande conquista na ala Soluciones foi desenvolver um sistema que saiu do controle manual e se tornou totalmente autônomo, desde a decolagem até o pouso. Mas empreender é um desafio em um país socialista, onde as empresas privadas ainda não existem. Em fevereiro, o governo autorizou o trabalho privado individual em mais de duas mil atividades, medida muito aguardada por pessoas que trabalham de forma independente. Em 2020, foi aberto o primeiro Parque de Ciência e Tecnologia Industrial. O presidente Miguel Dias Canel busca estimular o desenvolvimento tecnológico da ilha. O parque deu um financiamento inicial para os empreendedores, facilita importações e possíveis exportações, além de oferecer vantagens como isenção de tarifas de impostos. Assim que a lei de pequenas e médias empresas sair, estaremos praticamente prontos para nos estabelecermos. Em um aeroporto abandonado, o Falcão Drone faz seu teste final. Um teste que pode garantir o futuro de muitas invenções no país. Bem diferente. Olha, essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu volto às 11 da manhã falando sobre o sedentarismo que quase dobrou durante a pandemia. É um assunto sério e você não pode perder. É daqui a pouquinho e eu espero você. Até mais. Tchau. 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 Tchau.